A Móveis Casa Verde Americana na Avenida Nossa Senhora de Fátima está com uma super promoção de aniversário. Nesse mês de aniversário do Móveis Casa Verde de Americana estamos com descontos incríveis, até 35%. Estofado clássico com leve detalhe em captonê, molas ensacadas e uma peça super confortável. Peça ideal para o living, estofado disponível na cor do estoque com um super preço, R$ 2.980 à vista. Este outro estofado, também de living, tem design mais retinho com molas ensacadas e almofadas soltas. A cor de estoque está super charmosa, apenas R$ 1.850 à vista. Corra que julho é o mês de aniversário e de promoções na Móveis Casa Verde Americana. Gostaram das ofertas? Venham conferir aqui na Avenida Nossa Senhora de Fátima 1473. Não percam! Tchau! 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 Tchau!